Pois é, exatamente. Já mandem suas mensagens aí que a gente já vai responder aqui. Por exemplo, o Gustavo Scarpelli está perguntando Boa noite, vocês acham que o trio de ataque do Brasil na Copa pode ser Antony, Neymar e Rafinha? E para vocês, citem as três favoritas. Grande abraço. França, Brasil e Argentina. Não necessariamente nessa ordem para mim. Olha, bom trio. Mas fala do trio também que ele falou de atacantes. Eu acho que o Vinícius Júnior ele é favorito. É uma vaga pelo outro lado. Acho que Rafinha e Antony disputam uma vaga. Aliás, se o Rafinha for para o Barcelona, talvez consiga até uma boa probabilidade nos primeiros meses ter um holofote maior do que ele tem. Então acho que Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha ou Antony pelo lado direito. E acho que só para atualizar, no último minuto da prorrogação, Camarões fez o gol da classificação contra a Argélia. Então Camarões vai à Copa também. As jogadoras africanas, o Mauro já tinha falado durante a tarde da classificação épica de Senegal com o laser na cara assim, com aquelas coisas todas. Da classificação de Gana e a galera da Nigéria invadiu o campo, quis bater em jogador, que quebrou tudo lá. Marrocos passou, Tunísia passou e agora passou Camarões. Então são essas cinco seleções africanas classificadas. Camarões, Leões ou Damarões? Os Leões? Leões? Os Leões. É... Esse trio, Mauro. Oi? Eu acho que a França é meio óbvio, né? Embora assim, eu acho que a França não tem um puta jogo coletivo, mas tem uns jogadores ali que, né? A dupla de ataque, Benzema e Mbappé, os laterais são bons, tem zagueiro bom, tem Kanté, tem Pogba. Então, sim, são jogadores bem importantes. Mas não acho que seja uma seleção que joga um futebol super espetacular, não. Nem acho que o Deixampo é um grande técnico. Mas jogadores são muito bons, é um torneio rápido, campeão do mundo, pô. Então tem aí uma força muito grande. Eu acho que a Inglaterra poderia fazer mais, mas eu nunca confio na Inglaterra. Acho que a Inglaterra é sempre a grande piada, é um fracasso. Mas tem material humano para fazer mais. Chegou entre os quatro melhores na última Copa. Pode ser que consiga evoluir. Se evoluir, vai brincar de novo ali, né? Mas acho que tem material humano para isso. Eu acho que a Espanha pode ser interessante nessa Copa, como a Alemanha. Também como um novo técnico. São seleções que podem ser fortes também. Eu tenho muitas dúvidas sobre o Brasil e a Argentina. Acho que a Argentina melhorou, mas não sei se aponta ser uma das favoritas. Acho que, para mim, o Brasil e a Argentina correm por fora. O Brasil vai depender muito daquilo que a gente já falou aqui outras vezes. O Brasil toma poucos gols, né? Os times do Tite se defendem muito bem. E eu acho que se funcionar bem o sistema defensivo, com um time chato de fazer gol e tal, aí você tem gente rápida, talentosa na frente. Meio que por linhas tortas, batendo cabeça com várias formações. Ele chegou a esses jogadores velozes que ele tem hoje e com recursos, com estilos até diferentes. Antônio, Rafinha, Vinícius, que deram a ele uma nova perspectiva, né? Ele tem agora vários jogadores bons no chamado mano-a-mano, que vão para cima, que podem decidir jogos. E são caras que estão crescendo na carreira, estão em franca ascensão, né? E o detalhe, como esses caras jogam na Europa, vale também para as seleções europeias, é claro, eles não vão estar em final de temporada. Eles vão estar chegando a metade da temporada. Eu imagino que fisicamente os atletas vão estar em uma condição melhor. Normalmente a Copa do Mundo acontece quando termina a temporada europeia. E isso aí para esses caras que são rápidos, velozes, que vão para cima, molecada, pode ser bem importante. Mas acho que o Brasil e o Argentino escorrem por fora. Não acho que tenha tanta força. Só acho, porque também a gente não sabe como é que vai ser, porque não jogam contra os tipos europeus. A gente fica mais na base da imaginação mesmo.